Bem-vindos a mais um vídeo do canal Jovem Allen, hoje estou para trazer para vocês um vídeo de gameplay aí no Free Fire, no Moto G8 Play, com o Android 10, estamos aqui no gráfico tudo no Ultra, e vamos lá testar o desempenho, ver se está interessante ou se está muito ruim. Já vai deixando o like aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e vamos nessa. Já está em tela cheia, coisa que no Android 9 não tinha, né? Bem interessante. Eu amo jogar pessoal com tela cheia, porque a gente tem um melhor aproveitamento, né? Carregou aqui, está gravando, lembrando que está tudo no Ultra, e eu estou gravando em 720p 60fps. Está bem bonito o gráfico. O notch está fazendo eu abrir sem querer o inventário, é complicado. Espera aqui, olha. Olha, está vendo? Está vendo? Sem querer eu estou abrindo ali o inventário, tenho que ter cuidado com isso, por conta do notch. Deixa eu me rilar aqui. Lembrando pessoal que eu não sou mobile, tá? Eu jogo no emulador. Faz um tempão que eu não jogo no mobile, na verdade. Que não tem como, né pessoal, matar 3 contra 1. O desempenho, na minha opinião, está satisfatório. Vamos pegar uma MP5 aqui. Está bem satisfatório, na verdade. Levando em consideração, que eu estou gravando, e o dispositivo só tem 2GB de RAM. Agora deu bastante lag. Mas eu não tenho o que fazer, né galera? É só 2GB de RAM. Não tenho o que fazer, não tem milagre. Olha, lagou bastante. Está tudo no Ultra. O dispositivo, eu estou jogando sem capinha. Não está quente. Mas está dando bastante lag. Está dando bastante lag. Estou me atrapalhando o todo, pessoal. Mas é importante mostrar o desempenho, né? O cara vai se matar? Não entendi, né? Olha, os caras são todos diamantes, cara. Bora escolher. Vou de Trompson agora. Olha, pessoal. Tem horas que fica bem liso, tem horas que não. Faria muito. Só do G8 Play, pessoal. Está conseguindo gravar e jogar ao mesmo tempo. Já é, cara, impressionante. Porque são 2GB de memória RAM só. Então, a grande limitação do dispositivo é a memória RAM, entendeu? Não é o processador. Porque o processamento a gente tem de sobra, galera. Por Free Fire. De sobra. O LP70 aliado com a GPU G72 MP3 dá conta de qualquer jogo que vocês imaginarem. Derrubei um ali. E... Eu fiz uma Rude muito ruim, cara. A outra ali também não vê. É um time ruim. Meu Deus do céu. Time ruim, né, galera? Está louco? O cara não vê, cara. Não vê que tem nego. Agora eu vou pegar Double Vector. Ó, está bem responsivo, galera. Muito responsivo. Está bem responsivo mesmo. Eu estou jogando com a atualização de tela em 90 Hz, tá? Só para avisar. E também botei o FPS em 90. Então, eu estou forçando o máximo que dá para forçar dessa tela e da GPU. Opa, deu bastante lag. Dei capa ali. Essa partida já era, pessoal. Não tem como, não. Cai num time muito ruim. Mas é isso aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o desempenho do G8 Play. Na minha opinião, rodou bem em algumas ocasiões. Em alguns momentos, não. Porque deu muito lag. Mas é isso aí, tá, pessoal? Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho